Hello! Oi meus amores e minhas amoras! Misericórdia, tá tudo bagunçado aqui. Ai meu Deus, a toalha. Gente, não liga não, tá tudo bagunçado aqui, mas é porque, é porque eu vou viajar amanhã, então eu tô aqui arrumando a minha mala. Olha essa bagunça. Tô arrumando aqui, colocando as coisas mais importantes, eu vou passar 4 dias em Boa Vista, lá em Roraima. Eu vou apresentar uma peça de teatro lá, então eu tô aqui arrumando a minha malinha. E é isso, eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for fazendo e vai ser um vlog esse vídeo sobre viagem. Nós estamos no canal da Karine. Gente, agora a gente tá na van já, indo pra Boa Vista, eu tô aqui com todo mundo do elenco. Isso aqui é a diretora, socorro. Ali é o William, Clayton, Nicole, Everton, quem tá ali atrás? Gans e a Debs. E vamos pegar o Mendes. A gente vai pegar o Mendes e aqui tem o seu Haroldo e o seu Raul. Diga oi no Brasil! Essa é a cantora. É assim que eu vou pra Boa Vista, gente. Vocês estão vendo como é que eu vou? É aquele teatro lindão, gente. É um teatro belíssimo. Teatro municipal, né? É, teatro municipal. Teatro municipal, se você for de Roraima e estiver assistindo, por favor, vá lá assistir a gente. Chapeuzinho amarelo, tá? Vai ser nesse sábado, às 8 horas da noite? 8 horas da noite. Às 8 da noite, por favor, gente. É tudo que Boa Vista é esse que eu sou. Vai mandar? Muito bem, hein, seu Haroldo! É isso aí, gente! Já chegamos em Boa Vista e a gente tá aqui no Teatro Municipal. E eu tô impressionada com o tamanho desse palco, gente. Né, Debs? É muito, cara, é muito incrível. Cara, é muito grande esse palco. É bem maior do que os teatros que tem em Manaus. E tem muitos lugares na plateia. Olha só isso. E a gente vai se apresentar aqui, né, Will? É a nossa primeira vez, minha e da Carime, aqui nesse teatro. É verdade. Cara, tô impressionada. É muito grande. E aí, daqui a pouco, eu vou pro hotel e eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? Não se esqueça de inscrever no canal. E deixa a sua curtida. Isso, deixa a sua curtida e se inscreva, porque você vai estar ajudando muito. É. Já se inscreve agora e dá like no começo do vídeo, porque vai ser bom. Confia. Esse aqui é o quarto. Eu tô dividindo o quarto com aquela mocinha ali, a Debs. Tô dormindo nessa cama aqui. E como a gente acabou de acordar, as camas estão bagunçadas. Porque, na verdade, ontem quando a gente chegou, eu esqueci de filmar. Era pra eu ter filmado ontem, tudo bonitinho, quando a gente chegou de viagem. Mas acabou que a gente foi sair pra comer. E a gente morreu, né? A gente morreu depois. Porque a gente ficou muito cansada da viagem. Mas, enfim. Tô filmando agora. Bom que vocês veem a realidade de como é, né? Caraca, tô mostrando a minha cama do jeito que tava. Mostrei a realidade, gente. É um vlog. Vlog é assim. Tem até coisa de inalação aqui, ó. Ai. Isso é bem sempre na minha cama. É assim mesmo. Tem um frisbee na mala da outra aqui. Agora, por que? Não sabemos mais. Pra gente jogar. Enfim, gente. É isso. A gente tá indo tomar café. E vou mostrar tudo pra vocês. Olha na tua cara. Olha só o que ela gosta de ficar vendo. A ASMR, gente. Tá só meu nariz assim, ó. Vem aí. Ai, mas essa é a ASMR, Glow. Olha isso. Dá uma olhada, mulher. Que onda, né? É isso que a minha colega de quarto gosta de ver. É pra relaxar, né? Eu gosto de ver. Sabe o que é pra relaxar? Os meus vídeos. Vou assistir meus vídeos pra relaxar. Mentira, eu nem assisto meus vídeos. Eu tenho vergonha. Eu posto eles. Aí depois nunca mais eu quero ver. É. É a realidade. Então, gente. Agora a gente tá indo lá pro Teatro Municipal. Porque a gente vai dar entrevista, né, Will? Tamo lá, Lu. É nóis. Né, Gans? Vocês. Aí a gente tem que ir pra lá agora. Estamos levando nossos figurinos aqui. O meu figurino é só um vestidinho mesmo. Que ela, né? E é isso. E vocês vão acompanhar. Musiquinha. O lobo já não é mais lobo. O lobo parado assim. Virou, virou, virou. Pou, foi que é lindo que nem curti. Com muito medo de mim. Com medo de ser comigo. Com vela e todo inteirinho. Valendo! Gente, a gente tá aqui numa loja de artesanatos. A gente veio comprar umas lembrancinhas aqui pro pessoal de Manaus. Estamos aqui com a Dona Lili. Dona Lili, né? Ih, eu tô com a cara tão triste. Eu tô gravando um vlog pro meu canal no YouTube. Que droga! Eu tô lá na parte da moça. Eita, me joga assim. Quem quiser vir aqui na lojinha é a loja Minha Aldeia. É na Rua Cecília Brasil. Rua Cecília... Peraí, peraí. Fala. Rua Cecília Brasil de 835. Muito bem. Esse é o Garoto Propaganda da lojinha Minha Aldeia. Mas tem muita coisa legal aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Por aqui. Porque, claro, tem o Michael Jackson aqui. Vocês sabem que eu sou muito fã. Mas tem muita coisa legal. Bastante coisa interessante. Tem camisas. Roupinhas de índios. Mas isso aqui tem bastante em Manaus. Então... Ó, aí tem esses outros artesanatos também. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Aqui uma índia viva. De manequim. De manequim que se mexe, ó. Do nada. Garantida? Com certeza, querida. Ah, sim. Olha, eu acho que pegou essa aqui, hein. Garantida ou capixosa, dona Lili? Garantida. Aê! Olha, arrasou! Vou ir comprar mais. Ela não gosta de menino, mas é garantido. Arrasou! Agora a gente vai panfletar no shopping, já, já. Panfletar! Arrumar! É, na verdade... Arrumem aí que eu vou pegar o bolo, tá? Podem arrumar, tá? Não, não, não. Não, não, não. É, não vai, gente. Vai, nenhuma, vai, nenhuma, vai. Não, não, de novo. Pega aqui, ó. Ai, desisto, desisto, desisto. De manja, não. É que eu não posso correr e nem pegar vento. Não pode fazer nada. Vocês nem imaginam, é que eu tenho... Não pode fazer nada. Eu tenho alergia. Alergia, tá. Logo, me dá uma coceira aqui na garganta. Toda vez, é. E uma tosse. Ah, tá, tá. Cof, cof. 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 Era chapéuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela chapéuzinho. Medo. Já não ia. Ha, 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 ha. Em festa não ia, não. Em festa não ia. Não subia escada. Nem descia. Não estava resfriada. Tinha mais docia. Cof, cof. Não estava resfriada. Tinha mais docia. Cof, cof. Cof, cof. Cof, cof. Cof, cof. Cof, cof. Cof, cof. Um. Dois. Três. Três. E de todos os medos, medos, medos que tinha, o medo mais medonho era o medo, o medo do tal do lobo, que nunca, nunca, nunca se via. Que morava lá, pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio, cheio, cheio de teias de aranha, numa terra tão estranha. E vai ver que o tal do lobo... O quê? O quê? O quê? O quê? Nem existia. Peraquito, pegue a minha slime Muito bem A, B, C, D, F, G, H, I, J, K P, Q, R, S, T, U, V, X, E, M, E, M, E, M